Provocar o sorriso às vezes não é tão fácil, ainda mais quando se está longe do que ama. Os venezuelanos que chegaram até Belém fugidos da crise com expectativa de uma vida melhor para suas famílias são índios da tribo Aral, localizada no norte da Venezuela. Estão refugiados nesta cidade que não é a casa deles, mas estando por aqui precisam sentir que são acolhidos e amados. É tornando tudo mais familiar que a igreja está fazendo missões com o Zoaral, que significa povo do barco. São todas coisas que nós sabemos que Jesus faria, esse é o local onde ele estaria.